Então me deixa entender a questão que eu discuti muito com o Elton do Jujutsu, porque tem gente que teima que o Jujutsu aprendido e propagado por Hélio não é o Jujutsu ensinado à época pela Kodokan. Não era o judô ali que eles ensinavam. Era algo mais rústico, com mais coisas do que o Jigoro Kano havia excluído para fazer o judô Kodokan entrar na grade das escolas e universidades do Japão. Como é que funciona o que é verdade nisso, o que não é? Tem muitas questões envolvidas. O termo Jujutsu é que as pessoas começam a discutir setas minúcias que não vão levar a lugar nenhum. Por exemplo, o nome Jujutsu é Jujutsu. Pouco importa. E nem é nenhum dos dois. O japonês não fala nenhuma coisa nem outra. Ele não fala nem Jujutsu, ele não fala Jujutsu. Ele fala Jujutsu. E como se escreve? Se escreve em japonês. Ideograma, kanji, ou você vai escrever em hiragana, né? Jujutsu é uma das formas que no ocidente se adotou para usar esse termo. Só que com o tempo começou, no ocidente se começou a padronizar essa escrita, para não ficar uma confusão. Sim. Então começaram a fazer dicionários de inglês, japonês e tal. Como é que a gente vai padronizar isso aí? E com o tempo se convencionou que Jujutsu seria o mais correto. Por isso que o Jiu do Jiu-Jitsu é o mesmo Ju do Judô. Não tem diferença nenhuma. Em língua japonesa não tem diferença. Mas se você for no Japão e falar Jiu-Jitsu, provavelmente um japonês não vai conseguir entender o que você está querendo dizer. Mas esse é um problema extremamente superficial para o que a gente discute. Então se a gente fala Jiu-Jitsu, é Jiu-Jitsu. E aí uma época, muita gente começa a falar assim, não, existe o Jiu-Jitsu, que ele é o antigo, clássico e tal. Jiu-Jitsu e Jiu-Jitsu. Não, eu concordo em dizer que a gente tinha um Jiu-Jitsu clássico. No Japão, você diz, né? No Japão. Que ele vai até ali, eu colocaria até início e restauração Meiji. Porque tem alguns estilos clássicos que foram fundados ali naquele momento. Nem todo estilo clássico. Porque, entenda, essas classificações e taxonomias não foi feita pelo cara da época. Você acha que o cara está inventando uma escola de Jiu-Jitsu? Ele fala assim, eu estou inventando uma escola antiga. Porque no futuro, não existe isso. Não existe isso. Ele inventou ali o negócio dele e pronto. Há pouco tempo atrás, historicamente falando, alguns pesquisadores que se interessaram pelo assunto falaram, a gente tem que dividir isso de alguma maneira, classificar. Por quê? Porque senão fica uma bagunça. Porque o nome de Jiu-Jitsu, cara, significa muitas coisas. Se você mudar a época, o período histórico que a gente está discutindo, significam coisas diferentes. Significa até a luta de espada, se você botar... Significa, cara, a gente simplesmente não consegue entender se a gente não classificar. Por período. É. Porque se você comparar o nosso Jiu-Jitsu brasileiro com qualquer Jiu-Jitsu clássico, dificilmente você vai achar uma semelhança. Perfeito. E aí é outra confusão que as pessoas têm geralmente. Fala assim, Jiu-Jitsu clássico, existiam várias escolas e elas eram especializadas em coisas diferentes. E aí a pessoa fala, a escola é especializada em luta de chão. A outra é especializada em derrubar. A outra é especializada em golpes traumais. Não. A especialização das escolas de Jiu-Jitsu clássico, elas estão relacionadas com contexto, não com técnica. Perfeito. Então se você pegar, por exemplo, Jigoro Kano, ele criou o Judo partindo de duas escolas. Depois ele vai acrescentar técnicas de outras escolas, mas duas escolas que ele treinou. Kitoriô e Tenjin Shinyoriô. Duas escolas. As duas têm técnicas de projeção. Mas geralmente quando você vai olhar as pessoas falarem sobre o assunto, vão falar assim, Tenjin Shinyoriô, golpes traumáticos e luta de chão. Kitoriô é projeções. E não é. Não é. Porque Tenjin Shinyoriô tem projeção. Tem projeção nas duas. Kitoriô também tem projeção. Caramba, mas qual é a diferença? A diferença é que elas foram criadas em momentos históricos muito diferentes. E a necessidade pro cara que tava treinando era diferente também. Que nunca era esportiva. Nunca era esportiva. Sempre era guerra. Sempre era confronto. Era confronto. Tá bom. Não é necessariamente guerra. Porque você... É guerra que eu falei. Não é guerra entre nações, não. É guerra que eu digo entre pessoas. Não, mesmo assim, mesmo assim, porque você... Jiu-jitsu pra você é seu último recurso, cara. Sim. Ninguém entra numa guerra... Imagina você falar assim, vou entrar agora lá na guerra... Vou lá em Israel... Pô, pega aqui o metralhador... Não, 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 metralhador nada, tô com... Não, cara, você vai lutar como um soldado. Isso aí. Né? Jiu-jitsu, ele era pra casos muito específicos. E não necessariamente a ver com guerra. Então você poderia, por exemplo... O guerreiro japonês antigo, ele muitas vezes tinha que fazer serviço de polícia. E você não pode sair matando as pessoas assim. Ah, veio um cara descendente de um nobre de outra região. Ele bebeu demais ali no Izakaya, lá no barzinho ali da Vila. Da cidade de Castelo. E ele tá andando pela rua incomodando as pessoas. Imobilize ele. Você tem que ir lá e... Você vai matar o cara? Imagina o problema que você arranjou. É. E por isso mesmo o jiu-jitsu tinha muito uso de armas e ferramentas, cara. Tem algumas ferramentas até hoje usadas no Japão, é muito interessante. Que vem disso aí. Já foi no Japão? Já, morei no Japão dois anos. Que sensacional, brother. Por exemplo, tem uma ferramenta que eles usam. Que eles usavam antigamente pra lidar com a pessoa que tem uma lâmina. Pode ser uma espada. Que é como se fosse uma vara, assim, bem longa. E ela tem como se fosse um U na ponta. E aí você vê em várias pessoas. Tem aquela pessoa, aquele cara que causa uma confusão, sei lá. Imagina um samurai bêbado com uma espada. Brandindo a espada pra tudo que é lado. E os caras vinham com essa... Esse cabo longo, com aquele U. E iam empurrando esse cara, manejando ele até prender ele num lugar. E arranjar um jeito de resolver a situação. Hoje, tem escolas no Japão que tem essa ferramenta. Pra lidar com, por exemplo, entre alguém pra fazer um ataque com faca. Sim. Você vai lutar com ele de longe. Polícia tem esse tipo de... Tem até vídeo, às vezes, você procurar o cara lá e o pessoal tentando, né, manejar ele com... Então, o jiu-jitsu tá ligado muito mais a você usar vários tipos de coisa. Quando você pensa em situação de guerra, muito relacionado a você derrubar o adversário e você usar uma adaga, por exemplo, pra matar ele. Ou a baioneta da arma, alguma coisa. Não, a baioneta é uma coisa mais recente, né? É, mais recente, tá bom. Eu vou dar um exemplo pra você. Histórico. Pensa quando tem a invasão mongol no Japão, lá, com o Blaikan, se não me engano, né? Muita gente fala do vento divino, kamikaze e tal, destruiu os barcos. Mas teve uma batalha ali, várias batalhas ali, né? Na segunda incursão dos guerreiros mongóis, que, na verdade, tinham generais chineses e coreanos também ali, mas enfim. Uma das estratégias dos japoneses pra evitar que os caras desessem na costa e tal, qual que foi? Eles pegavam um barquinho, tinha lá aqueles barcos lá do irmão, eles iam na surdina, subiam e atacavam os caras dentro do barco. Pra isso, aquelas armas convencionais que você vai usar num campo de batalha, não serviam tão bem quanto você usar técnicas e recursos pra uma situação muito mais enclausurada de um barco, né? A própria espada japonesa, quando a gente olha que depois, né, virou essa coisa do espírito da espada e tal, mas em campo de batalha, boa parte da história clássica do Japão era o arco e flecha, cara. Os nobres, eles iam a cavalo e eles tinham, lutavam de arco e flecha. Então, o arco e flecha foi, vamos dizer assim, a primeira ferramenta, entre aspas, espiritual, se a gente puder dizer assim, do guerreiro japonês. Tem história, assim, de, por exemplo, em algumas províncias, tem uma história específica que eu lembro agora, de dois nobres ali que, que eles viviam numa província, mas eles tinham alguma discussão de terras e tal. Eles eram, é engraçado, porque eles eram da mesma família, que é uma família chamada, o Mizuclana, chamado Minamoto, que eles descendiam da linhagem imperial, mas eles estavam fora da, da sucessão. Então, eles recebiam esse, esse nome de família. Os primos, os primos. E aí, esses caras, eles tinham esses territórios em uma província lá e eles resolveram, é, resolver a história numa batalha. Cada um levou por volta de 500 homens, de cada lado. E aí, em um determinado momento, eles já se conheciam previamente, um manda uma carta pro outro e fala assim, cara, a gente tá botando esse pessoal todo pra morrer, mas a minha parada é contigo. Vamos resolver, eu e você. Na hora da batalha? É, não, porque no final do dia da batalha, são vários dias, né, no final do dia eles se recolheram pros acampamentos e tal, e o cara mandou um cara lá pro acampamento do outro, um mensageiro, e falou assim, olha, vamos resolver você, amanhã, duelo. Como é que você acha que foi esse duelo? Ah, com o flash. Montado a cavalo. Caralho, meu. Que é uma coisa que a gente não costuma imaginar alguém que ele só vai fazendo. Não, papo de indígena. Essa ideia de duelo com espada é uma coisa que vem depois. E o próprio jiu-jitsu que a gente tá imaginando aqui, ele passa por todas essas transformações. Mas o nome jiu-jitsu, ele é relativamente recente na história do Japão. É uma coisa criada ali por 1600 e pouco e tal. Várias coisas que hoje a gente entende como escolas jiu-jitsu, vertentes jiu-jitsu, estilos jiu-jitsu antigos, eles existiam antes do nome jiu-jitsu ser inventado. Ou seja, é muito generalista eu associar o BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, ao jiu-jitsu clássico, que pode ser mil técnicas diferentes. E geralmente ele tá relacionado a uma coisa muito utilitária. Sim. Você vai ser um samurai policial. Ótima elucidação. Você vai ser um samurai da polícia e tal. Pô, precisamos de alguém pra ensinar esse cara como é que ele vai reter lá os criminosos e tal. Como é que ele vai fazer isso? Pra qual contexto? Do Japão antigo, não é? Não tô falando agora, não é essa técnica. Né século XVI, nem nada não. O cara ele vai tá com uma daga, com uma espada, com não sei o quê. Tanto é que esse foi um dos primeiros problemas que essa saída do judô, do jiu-jitsu do Japão teve quando chegou no ocidente. Que é muito relacionado à história do nosso jiu-jitsu brasileiro. Por quê? Porque quando chegava no ocidente, imagina, você fala assim, agora a gente vai fazer uma técnica aqui que nós dois vamos ficar de joelhos, sentados de joelho um virado pro outro. E aí quando o seu adversário for sacar a espada dele, uma espada japonesa, você vai fazer esse, esse, esse outro movimento. E aí o cara ocidental daquela época não tinha muito papai da língua. Pra que eu vou aprender esse troço? Não me interessa. Isso não tem nada a ver comigo. É. E o nosso jiu-jitsu brasileiro é muito isso. É uma adaptação ocidental que já chegou adaptado antes de chegar no Brasil, já chegou adaptado. Pra, pras nossas características, pras nossas circunstâncias. Mesmo o judô sendo dentro dessa perspectiva histórica uma prática moderna, porque eles acreditavam moderno na época, é bom deixar claro. Então o judô foi criado na restauração Meiji, cara. Quanto tempo isso já faz? Mais de 100 anos. Certo? Certo. Se meu cálculo tá certo aqui, porque às vezes a gente tá gravando e a gente faz o cálculo todo errado, né? Isso é 1900. Em 1882, é, quase 1900. O jiu-jitsu cria a escola dele, certo? É. E ele ainda demora um tempinho pra criar, né? Não é, pum, do dia pra noite. Certo? É. Mesmo o judô que foi criado naquela época, dentro das suas características mais tradicionais, ele não servia muito pro ocidental. Pra várias coisas. Você pega um kimeno kata do judô. Um koshiki no kata. Koshiki no kata é um kata que ele foi desenvolvido a partir das práticas do kitoriu. Que é um estilo que foi criado na época pra usar com armadura medieval samurai lá. Entendi. Entendeu? E aí você vai pegar isso, você vai trazer pro ocidente e o cara vai falar assim, cara, mas isso... Pra que que eu quero isso? E ainda tinha um conteúdo meio esotérico da prática. Entendi. Espiritual. Não é só você ensinar a técnica, mas essa técnica ela tá relacionada a um princípio, o princípio da suavidade e tal, e quando você olha de fora, você fala, caramba, mas isso não tem nada a ver. Então, assim, é... Aí a gente volta pro que a gente tava falando lá no início. O Maeda, ele estudou judô. Certo? Certo. Na época, tudo bem. Existia ali uma discordância. Ah, um... Tinha gente que chamava judô de jiu-jitsu e tal. Pô, bacana. Por quê? Porque o Jigoro Kano foi o primeiro a vir falar assim, olha, eu quero que ao invés de jiu-jitsu vocês vão chamar de judô. Sabe que o pessoal na época... Vai ter um resistente, óbvio. Não é nem resistência, cara, você não sabe. Todo mundo chamou aquilo de jiu-jitsu. Aí você, Alexandre, fala assim, agora ajudou. E daí? Entendeu? A gente chama de jiu-jitsu, cara. A gente chama de jiu-jitsu, cara.